Postura de calma, elas me chamam de abu Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudo Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha de metê Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha de metê, 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 metê Mó barrinha, é qualinha? Postura de calma, elas me chamam de abu Postura de calma, elas me chamam de abu Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudo Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudo Mó Farrinha de mercado Mó Farrinha de méteto Abaixa o volume, Abaixa o volume Vai bater em todos os paridões, viu? Quando cê escutar esse solo, cê já sabe que é o maestro, né, bebê? Hoje é uma certa blogueirinha sem pudor Naquela marrinha do jeito que ela gosta assim, ó Mó marrinha de meter Meter, meter, meter Meter, 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 meter Mó marrinha de meter Meter, 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 meter Vai, 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 vai Marrinha de meter Marrinha de meter Do jeito que a blogueirinha gosta Do jeito que ela viaja Mó marrinha de meter, 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 meter Alô, Edson Ferrai Meu blogueiro estourado Ela senta por cima gostoso na sequência do set e trepa Senta por cima gostoso na sequência do set e trepa Senta por cima gostoso na sequência do set e trepa Senta por cima gostoso na sequência do set e trepa Senta por cima gostoso na sequência do set e trepa Sinto, trepo, trepo Sinto, trepo, trepo Adelson pagodão É qualia Ela senta por cima gostoso na sequência do centro e trepo Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepo Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepo Agora faz assim bebê, faz assim ó Sinto, trepo, 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 trepo Sinto, trepo, trepo Senta, trepo Vai, 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 vai Senta, trepo, 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 trepo Abaixo, falou Ela senta por cima gostoso na sequência do senti-trepo Ela senta por cima gostoso na sequência do senti-trepo Senta-trepo, sento-trepo, sento-trepo Senta-trepo, sento-trepo, sento-trepo Vai, 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 vai Senta-trepo, sento-trepo, sento-trepo Sente-trepo, sento-trepo, sento-trepo Senta-trepo, sento-trepo, sento-trepo Ela vem pra cavalo, toda tatuada Ela vem pra cavalo, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Entonton, entonton, entonton Gente no maeste, agência cena Estava o fotógrafo Entonton, entonton, entonton Vai, 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 vai Chefinho, chefinho, chefinho Ela vim pra cavalo, tudo tatuado Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Atotô, Atotô, Atotô Notô, Atotô, Atotô Atotô Abaixa o bala, abaixa o bala, abaixa o bala O jeito do maestro Ela vem pra cavalo Tu dá tatuado Vem pra cavalo Tu dá tatuado Puta rara Puta mexicana R.F. Serviços A sua loja de serviços Que bloco gostoso Toma, toma, toma Aqui tudo acontece Do jeito que você gosta Vai deslizando assim Deslizando com a chota Deslizando assim Deslizando Ela quica, ela roça 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 Vai, 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 vai Ela quica, Aguinaldo Paredão Alcione Paredão Carreta os gritos Carreta tem me suaguear Quica, roça Quica, roça Vai, 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 vai É com a chota 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 Aqui tudo acontece Do jeito que você gosta Tudo acontece Do jeito que você gosta Vai deslizando assim Deslizando com a chota Agora ela quica e roça Bem gostosa Ela quica, ela roça Ela quica, ela roça Ela quica, ela roça Ela quica, ela roça Um bota e outro tira Um bota e outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota e outro tira Um bota e outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Vou bota, vou bota Meu bigode na chota Vou bota, vou bota Meu bigode na chota Bota, bota meu bigode na chota Bota, bota mil bigode na sachota Bota, 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 bota RG paredão, soneca paredão Bota mil bigode na sachota Bota, bota mil bigode na sachota Bota, bota, finalizou, quer entrar Xavazca, gravações